Ah, Nubank, você fala isso, mas Nubank tem 65 milhões de clientes. Uai, gente, o PicPay tem 59 milhões de clientes. Vocês acham que o PicPay é uma boa conta digital? A Caixa Econômica tem 159 milhões de clientes. Vocês consideram a Caixa Econômica um bom banco para ter uma conta corrente? Então, assim, ter quantidade de clientes, ter quantidade de base, isso não é um parâmetro para falar que é o melhor, né? Então, vamos lá. Como vocês sabem, nós temos uma retrospectiva das contas digitais. Todo ano eu faço isso e trago para vocês aqui no nosso canal a retrospectiva das contas, retrospectiva dos cartões também, né? O que acontece? A retrospectiva saiu hoje as 10 maiores contas digitais. Então, eu publiquei essa nota hoje para vocês, ó. Essa matéria hoje, ela foi publicada, tá? Esse vídeo aqui, na verdade. Das 10 melhores contas saiu hoje às 9h45, tá? E o que acontece? Essa carteira das 10 maiores contas digitais que eu trouxe aqui para ilustrar o nosso 2022, eu faço um ranking referente ao que é mais pedido no canal. Então, quais são os bancos mais movimentados no nosso canal? Então, o quanto o Edinho responde, o quanto eu vejo no grupo do Black Car, o quanto por e-mail. E aí, a gente faz um parâmetro da quantidade de pedidos de contas no canal. E aí, nós encontramos que o mais barulhento foi C6 Bank, Banco Inter. Esses foram o top dos top, né? Não tem como a gente querer puxar saco de... Ah, Nubank, você fala isso, mas Nubank tem 65 milhões de clientes. Uai, gente, o PicPay tem 59 milhões de clientes. Vocês acham que o PicPay é uma boa conta digital? A Caixa Econômica tem 159 milhões de clientes. Vocês consideram a Caixa Econômica um bom banco para ter uma conta corrente? Então, assim, ter quantidade de clientes, ter quantidade de base, isso não é um parâmetro para falar que é o melhor, né? Então, o que a gente vê aqui? É aquilo que aconteceu de evolução, de busca, né? Por mais que a gente tenha visto o C6 Bank reduzir o limite em massa duas, três vezes ao ano, o C6 Bank também fez grandes coisas aí que o banco físico não fez. Se você pegar, por exemplo, o C6 Bank, ele é muito mais evoluído que a Caixa Econômica. Se você pegar o cartão do C6 Bank, ele tem a maior pontuação que a Caixa Econômica. Se você pegar o Nubank, que tem 65 milhões de clientes, o C6 Bank, ele tem cartões de produtos melhor que o Nubank. Então, essa comparação não é legal. A gente vê o que nós temos de bom, né? Então, o C6 Bank, os pontos positivos, tá? Não cobra tarifa, não cobra por saque, em Caixa 24 horas, Nubank cobra. É TED, PIX de graça. Tem lá seguros, serviços financeiros, empréstimo, cheque especial, cartão de crédito, três variantes, estándar, plátino e black, estándar e plátino sem anuidade, pontua 0,3, 0,5 a cada real gasto. Os pontos do cartão nunca expiram, programa de fidelidade gratuito, sem tarifa nenhuma, né? Você não paga para entrar no programa do C6 Bank. O black, três meses grátis de anuidade, isenta anuidade por gastos mensais, R$ 8 mil por mês ou R$ 4 mil por mês, R$ 4 mil ou mais isenta 50%, R$ 8 mil ou mais isenta 100%. Investimento R$ 50 mil isenta anuidade do cartão black, pontuação 2,5 que nunca expiram, quatro tags de pedágio grátis, quatro acessos ao loan de que grátis por cartão, seis adicionais grátis, podendo pedir 10 cartões, isentando os demais cartões por gastos ou investimentos, junto ao C6 Bank também. Treze modalidades de cores do cartão do C6 Bank. Você tem aí uma conta global internacional para você fazer investimentos, fazer remessa bancária para qualquer tipo de banco, levando investimentos para a conta global internacional do C6. Você pode abrir uma conta global euro, conta global dólar no próprio aplicativo, diferente da conta internacional global do C6 Bank, que é uma conta que você faz investimento para não pagar tarifa. Saque nos caixas do Chase sem tarifa internacional nos Estados Unidos. não paga tarifa nenhuma. O Chase e o C6 Bank se uniram, eles estão mais fortes agora. Investimentos robustos na plataforma de investimentos. Shopping, marketplace, muito forte também. Pontos Livelo, Pontos Latam, Azul e Smiles. Você pode transferir também do C6 Bank. Então, de tudo que aconteceu esse ano aí, a conta do C6, dessa vez, ela bateu o banco Inter, assim, mas de lavada por quantidade de pedidos no canal. Então, o C6 Bank, ele vem com tudo aí. E com certeza, para 2003, eles vêm mais forte ainda, uma porque eles lançaram agora a conta alta renda, uma conta é Partners Alta Renda C6. E eles vão pegar um público que estão ali sendo mexidos pelos bancos digitais tradicionais, o segmento Alta Renda. E aí o C6 vai encaixar esse mais produto, esse mais um produto, que é pegar esse público que estão aí nesses outros bancos. Se ele fizer um trabalho bem feito, ele vai se manter ali com seus clientes. Se ele trabalhar esses clientes e parar com essa mania de tirar e colocar, tirar e colocar, ele vai se dar muito bem nesse segmento também. Ainda mais o cartão que eles estão preparando o metal, que é o que está na boca do povo agora, um cartão de metal do C6 Bank. Então, a conta do C6 leva a vantagem digital. Já a conta de bancos tradicionais, bancos tradicionais, fica por conta do Itaú. O Itaú também ganhou aqui com a gente o melhor banco de alta renda e de segmentos variados no canal também. O Itaú, ele tem um... Sempre eu falei pra vocês isso, né? Que de alta renda ninguém bate o Itaú, né? O melhor banco. Não que eu... É a minha conta principal, não é. Tá longe, né? Mas... Eu sou cliente personal IT, mas não... Não tinha o hábito de usar, não. Talvez agora, por esse programa de fidelidade deles, não pagar a minha idade no Black, no Infinity, da conta, pode ser que eu... Que eu mude um pouquinho pra lá. Então... O Itaú aí leva a vantagem. Aí, cara... Um dos maiores bancos da América Latina, um dos maiores bancos privados do Brasil, sistema tecnológico avançado, cartão muito top, o Tudo Azul e o Infinity, Cartão na boca do povo, o Pão de Açúcar, agora, pro alta renda, o The One de metal, pro Private também, Black Infinity no Private, no Personal IT, Black, The One, Black puro, Black com pontos, Black com cashback, Visa Infinity puro, Visa Infinity Latam, Visa Infinity azul, É um banco, assim, que também tem um home broker muito forte, uma plataforma íon de investimentos poderosos, é um banco que tem uma propaganda maciça, forte no mercado, e tem muitos clientes também, a sua base, que dá o Itaú aí, esse poder aí, né? Então, de banco tradicional, o Itaú fica com o 2002 Melhor Banco, Banco Digital, o C6 Bank, e para o cartão de crédito, não tenha dúvida, eu vou pegar aqui os três cartões, para vocês, de níveis, o Ducks, ganha 2022, pegou 2021, pegou 2022 também, o Ducks é o cartão número um, é um cartão white, um cartão de premium, de alta renda, ele pega o primeiro colocado em 2022 também, né? Ilimitado acesso ao Lounge Key, ao Priority Pass, ao Dragon Pass, Ilimitado acesso a salas, BRB Coworking, BRB VIP Club em Brasília, estacionamento grátis, o Ducks terá acesso exclusivo em Congonhas, de graça, como em Brasília, pelo Raio X, vão mexer no spread do Ducks, pontuação máxima de 7 pontos internacional, 5 pontos nacional, não existe nenhum cartão no Brasil, que se aproxima do Ducks atualmente, então está bem distante, os demais cartões dos demais bancos, como o Centurion, o Limited, Bradesco é Eterno, Autos do Banco do Brasil, que agora sim se aproximou do Ducks, mas somente no nacional, porque no internacional ele não se aproxima, então o Ducks leva aí também o primeiro colocado, um outro cartão que também foi muito pedido, muito procurado, é o Visa Infinite do Tudo Azul, foi um cartão com tiragem fora do comum, só aqui no canal foram mais de 20 mil cartões, solicitados e aprovados aqui, então solicitados foram mais de 100 mil cartões, entre o Tudo Azul e o Latam PES, chega a mais de 600 mil pedidos, é um cartão com muita procura aqui no canal, o Visa Infinite Tudo Azul, devido ao Company on PES que o cartão traz, a Sala VIP, unidas de graça, três passagens aéreas grátis, uma internacional, duas nacionais, uma diamante, duas Visa Infinite, né? Então, o cartão Infinite Azul, também tem um destaque muito forte com a gente aqui, para 2022, e com certeza é um cartão co-brand, o melhor de todos, sem dúvida nenhuma, comparando com qualquer cartão co-brand, esse cartão aqui, ninguém pega ele também, né? É torcer para que esse cartão aqui, não perca os benefícios, porque se eu falar tudo que ele tem, vai ser assim, um chororô de cancelamento de cartões, para ter esse cartão. Esse cartão, além de ter diária de carro grátis, Sala VIP grátis, Dragon PES, Sala VIP da Azul de graça, categoria diamante grátis, prioridade no embarque, três malas de viagem, de 23 quilos cada, três malas de viagem, 23 quilos cada, espaço nacional, 100% conforto, espaço internacional, executiva, né? de graça também, para o cliente Visa Infinite, que bateu o Companion PES. No diamante, 20 mil pontos qualificados, também te dá uma passagem aérea grátis. E 100% quem é diamante, viaja no espaço conforto automaticamente. Então, quando você compra uma passagem nacional, a aeronave já abre e coloca você na primeira fileira, as primeiras fileiras, que é o espaço conforto, tá? E 100% E 100% E 100% E 100% Transcrição e Legendas Pedro Negri